No vídeo de hoje eu quero falar sobre as palavras, sobre a boca, sobre a língua, ou para ser mais específico, o tema de hoje é a boca suja. Caso você não saiba, a Bíblia está repleta de mandamentos que nos ensina como usar o nosso corpo, como usar os membros do nosso corpo. Em especial hoje eu quero mostrar que a Bíblia fala de como usar a língua, a boca, as palavras. Infelizmente muitos cristãos não sabem usar a língua, são verdadeiros bocas sujas, não medem as palavras. São imorais, obscenos, indecentes nas suas palavras. Paulo já foi claro em Efésios 4,29 quando ele diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra obscena, pútrida, palavrão, de baixo calão, palavra imoral. Mas o que a gente percebe por aí, principalmente na vida privada, no dia a dia, entre os cristãos, fora do ambiente de culto, A gente vê pessoas com a boca suja, com a boca imunda. E olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 3. Mas é moralidade sexual, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, Pois essas coisas não são próprias, pois essas coisas não são próprias para os santos. Obscenidade, palavrão, palavras de baixo calão, palavras imorais, palavras de conotação sexual, palavras profanas, nem sequer se nomeie no meio de vós. São coisas que não podem ser pronunciadas pelos cristãos, porque eu disse, Essas coisas não convêm aos santos, não convêm esse tipo de vocabulário, esse tipo de palavras. Meu Deus do céu, eu como pastor, eu tenho uma vida fora do ambiente de culto e fora da igreja. Eu vou ao açougue, eu vou à padaria, eu vou a supermercados. E quantas pessoas eu encontro no dia a dia aí, que dizem ser cristãs, com verdadeiras bocas imundas. Meu Deus do céu, pessoas obscenas, que não guardam a sua língua. E até quando vou fazer visita, em algumas famílias, em algumas casas, no meio da conversa, vez ou outra escapa palavras de baixo calão. São verdadeiros bocas sujas. Queridos irmãos, prestem atenção, convertam os lábios de vocês. A Bíblia diz que tem que sair dos nossos lábios, aquilo, palavras agradáveis, temperadas com sal. A Bíblia diz para louvar com hinos, salmos e cânticos espirituais. O próprio Efésios 4 diz, para não sair nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa e promova edificação. Um santo, um salvo, jamais poderia pronunciar palavras de duplo sentido. Palavras que levem as pessoas a pensamentos impuros. Palavras que insinuem coisas impuras. Ou que levem as pessoas a pecarem em pensamentos. Palavras que levem as pessoas a corromper a mente das pessoas. Infelizmente, o que acontece? Por que muitas pessoas têm a boca suja? Cristãos de boca suja. Porque Jesus disse em Mateus 13 que a boca fala o que o coração está cheio. O que há em abundância o coração. Estas palavras imorais, obscenas, esses palavrões. Não são nada mais do que expressões do que está dentro do coração. Elas só estão expressando. E essas palavras são fruto de corações vulgares, imorais, obscenos, sensuais, carnais, depravados. E tome cuidado, porque as próprias palavras que revelam o coração, podem também revelar a verdadeira identidade desse indivíduo. Será que de fato é um salvo? De fato é um crente? Alguém que tem a boca imunda dessa forma? Não só está revelando o estado da sua alma, que é de um inconverso. Portanto, eu quero conclamar você a domar seus lábios. Primeiro, purificando o seu coração. Isso é falta de santificação. É falta de emergir o seu coração nas escrituras, na palavra de Deus. É falta de vida de oração. É falta de trabalhar para a mortificação da carne, dos desejos da carne, da sensualidade. Isso também é presença do quê? De imundícia. O que é que contamina o coração? Os olhos, os ouvidos. Onde está colocando esses olhos que estão infestando o seu coração e produzindo essas palavras? O que os seus ouvidos têm ouvido? É o que você alimenta, que nutre um coração assim? Por essa razão, as palavras têm saído assim. E eu quero chamar vocês ao arrependimento. para mortificar a carne, para limpar o coração dessas imundícias, para guardar os olhos dessa imundícia, purificar a mente desses pensamentos poluídos e sujos. E, posteriormente, refreiar o mal dos seus lábios. Se você não tem nada de bom para falar, fique calado. Se você não tem nada puro, santo, agradável, justo, honesto, feche a sua boca. Mas não impor calho o nome de Cristo, falando dessas imundícias. Infelizmente, muito das suas palavras revelam muito do seu coração. Infelizmente, esse é o testemunho que a igreja tem dado. Crentes sensuais, crentes imorais, crentes torpes, crentes infames, que envergonham o nome de Cristo com as suas bocas imundas. Ou você abre a boca para edificar, para consolar, para ensinar, para exortar, ou você fica com a boca fechada e vai tratar o seu coração e esses lábios imundos seus. Deus, desculpe o devocional pesado, forte, mas eu tenho certeza que você, que é cristão, honesto, santo, vai concordar comigo. E eu tenho certeza que você já tem testemunhado isso ao seu redor. Com certeza, algum balconista, algum profissional, algum vendedor, alguém no caminho, alguém da família, alguém da própria igreja, você se esbarrou com o título de crente, mas com a boca imunda, que envergonha esse nome santo. E o mandamento que diz, não tomará o nome do Senhor Deus em vão. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus limpe o coração da igreja, para depois limpar a boca da igreja. Que Deus mortifique a carne, para depois mortificar os lábios. Que Deus coloque luz e vida no coração, para colocar luz e vida nos lábios. Que Deus santifique essas mentes sujas, impuras e imundas. Que Deus santifique esses corações sujos, impuros e imundos. Para depois purificar esses lábios. Oh, querido irmão, que sejamos uma igreja santa, que dá bom testemunho nessa sociedade. Deus te abençoe. Tenha um grande dia.